Olá pessoal, sou o professor Maroni Beckmann, de matemática, professor da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando para convidá-los a se inscrever no nosso canal, o canal do estudante do Estado do Maranhão, lá tem várias aulas preparatórias para o Enem, para o IMA, certo? Então não percam, aproveitem. E inclusive esse curso aqui, que é o nosso cursinho preparatório para o PAIS, o IMA e para o Enem, vai estar disponível na plataforma Gonçalves Dias. É um projeto do governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, certo? O material dessa aula está aqui no link desse vídeo. Galera, hoje a gente vai falar de probabilidade, né? Probabilidade é um assunto aí bastante recorrente nas provas tanto do Enem como da UIMA, tá? Ainda não vi nenhuma edição de Enem que não tivesse questões de probabilidade, tá? E a UIMA também costuma, apesar de ser poucas questões, mas também costuma trazer nas suas edições questões de probabilidade. Pode ser que apareça nessa prova aqui. Então é importante que o aluno estude esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão, uma questão da UIMA. Nos jogos de interpretação de papéis, também conhecido pela sigla em inglês RPG, os jogadores assumem o controle de personagens que vivem em mundos de fantasia, mediavais, futuroísticos, etc. No sistema de fantasia medieval, Dungeons & Dragons, o jogador deve criar um personagem por seleção criteriosa de sua raça, de tendência e de classe, além do cálculo dos seus pontos de habilidades. Os pontos de habilidades são medidas das capacidades gerais do personagem. Para adquiri-los, pode-se, por exemplo, jogar três dados de seis lados, somar o valor de suas faces e anotar o valor total. A probabilidade em porcentagem de um personagem ter, em qualquer uma de suas habilidades, pontuação maior que 16 é D. Então, pessoal, entenderam a situação? Para adquirir uma habilidade, o que o jogador faz? Ele joga três dados e soma os valores das faces. E aí, esse somatório vai dar a habilidade do jogador. Então, aí ele quer saber qual a probabilidade de ele jogar três dados e o somatório dê maior do que 16. Turma, probabilidade calcula a chance de um determinado evento acontecer. Para você calcular a probabilidade de um evento, você divide o número de elementos desse seu evento, o número de elementos favoráveis, aquilo que você quer que aconteça, dividido pelo que nós chamamos de espaço amostral, em S, que são o número de elementos possíveis, resultados possíveis, tá? Favoráveis, que eu quero, possíveis, é o que se tem, certo? Então, se você fizer essa divisão, você tem a probabilidade do evento acontecer. Então, pessoal, se você joga seis dados, quais são todos os resultados possíveis de acontecer? Para isso, você pode usar o princípio fundamental da contagem, que você multiplica as possibilidades. O primeiro dado que você joga, não são seis faces? Então, você tem seis situações, seis chances. Se você joga um segundo dado, quantos resultados possíveis? Tem seis também. Seis resultados possíveis. E quando você joga o terceiro dado, quantos resultados possíveis tem? Tem seis também. Se você multiplicar, você tem 216 resultados possíveis. Um exemplo de um resultado. O primeiro dado dá um, o segundo dá um e o terceiro dá um. Isso é um resultado. O primeiro dá um, o segundo dá dois, o terceiro dá cinco. É um outro resultado. Então, essas combinações resultam em 216 possíveis resultados. Esse cara aqui é o número de elementos do meu espaço amostral. É o que eu tenho. Agora, o que eu quero? Ele quer a probabilidade dele conseguir um somatório maior do que 16. Turma, quais são as combinações possíveis para que o somatório de três dados dê um número maior do que 16? Ora, ou dá 17 ou o somatório dá 18. Não tem outra. Para ser maior do que 16, porque se você somar os dois, 6 dá 18. O máximo que dá para dar 18. Então, as combinações possíveis têm que dar ou 18 ou 17. Então, uma chance de dar 18. Pode ser que dê 6 no primeiro, 6 no segundo e 6 no terceiro. Então, dá 18, é uma chance. Então, isso é uma combinação possível. Outra, dá 17. 5 no primeiro, 6 no segundo e 6 no terceiro. É uma outra chance. Ou então, 6 no primeiro, 5 no segundo e 6 no terceiro. Também dá 17. Ou então, 6 no primeiro, 6 no segundo e 5 no terceiro. Então, essas são as quatro combinações. Dessas 216, 4 é o que eu quero. Então, para que a probabilidade de sair um desses resultados aqui, você calcula de que forma? Você divide o 4, que é o número de elementos do teu evento, são quatro possibilidades, por 216. Isso aqui, turma, vai dar 0,0185. Certo? Se você quiser transformar isso em porcentagem, como a questão não está, basta você multiplicar isso aqui por 100. Aí você vai ter 1,85% de chance. Então, essa é a probabilidade desse somatório de um número maior do que 16. Certo? Então, a nossa resposta correta é a letra E de escola. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Também uma questão da Wimann. Em um debate entre candidatos à prefeitura, de uma determinada cidade, havia no auditório um público com o número de mulheres igual ao número de homens. Do total de presentes, sabe-se que 13,2% dos homens e 0,33% das mulheres apoiam o candidato A. A probabilidade de que seja um homem um apoiador do candidato A selecionado ao acaso é. Então, a probabilidade de que seja um homem um apoiador do candidato A. Olha só. Primeiro, qual é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral são os apoiadores do candidato A, que são 13,2% de homens e 0,33% de mulheres. Isso aqui é a soma, porque ele quer que seja um apoiador do candidato A. A probabilidade de ser um homem um apoiador do candidato A. Então, quais são o total de apoiadores? O resultado possível. Eu vou somar. O meu espaço amostral seria 13,2% somado com 0,33%. Certo? É o total de pessoas. Se você pode deixar em porcentagem, não tem problema. Total de apoiadores do candidato A. Agora, o que ele quer? Que seja um homem. Duas apoiadoras do candidato A. Quantos por cento são homens? 13,2%. Certo? Então, turma, isso aqui vai ser igual. Você vai... Aqui vai dar 13,2%. 13,2. Somando 13,2 com 0,33, vírgula de baixo de vírgula, dá 3, dá 5, dá 3, dá 1. Dá 13,53. Ele quer a resposta em fração. Então, nós vamos ter que simplificar essa fração. Tá? Pra isso, turma, é igual a quantidade de casas decimais. Pra esse número ficar inteiro, eu corro duas casas. Fica 1.353. Aqui, eu teria que correr duas casas. Mas, como só tem uma, eu corro essa 1 e acrescento 0. Fica 1.320. Então, vamos simplificar isso aí, né? Porque a resposta tá uma fração, né? Simplificada. Eu acho que dá pra dividir por 3. Se você dividir isso aqui por 3, você vai ter 440 e 451. Certo? E aí, turma, 44. 44 pode ser que seja dividido por 11. Tá? Porque aqui já não dá por 3. Então, esse aqui é dividido por 11. Se você fizer isso, você vai ter 40 sobre 41. Certo? Que é a nossa resposta correta, né? Então, nossa aqui resposta correta é a letra D. 40 sobre 41. Certinho? Beleza. Mais uma questão da UIMA, né? Esse vídeo a gente valorizou a nossa UIMA. No comício, com 1.800 apoiadores a uma candidatura a prefeito de uma cidade no interior brasileiro, foram identificadas todas as pessoas que estavam com Covid-19 e as gripadas. Ao final da identificação, constatou-se que 6% estavam com Covid, 3% estavam gripadas, 92% das pessoas não estavam com nenhuma das duas doenças. Ao escolher um apoiador desse comício, ao acaso, e sabendo que ele não está com Covid, qual a probabilidade que esse apoiador esteja somente gripado? Turma, isso é uma questão de probabilidade condicional, que é a probabilidade de um evento acontecer sabendo que um outro já ocorreu. Qual o outro que já ocorreu? Ele falou que sabendo que está com Covid. Então, o meu espaço amostral, que vai ficar no denominador, vai ser apenas o percentual do pessoal que está com Covid. Certo? Então, sabendo que ele não está com Covid, não está, qual a probabilidade de ser gripado? Pessoal, veja bem que acontece um negócio interessante. Eu vou distribuir esses percentuais aqui num diagrama, né? Então, nesse conjunto, eu vou colocar os percentuais de gripados, esse aqui, o pessoal com Covid, e com nenhum. Vou somar isso aqui, está interessante. Se você somar, passa aqui de 100%, né? Fica 101%. Então, o que aconteceu? Provavelmente, né, você tem uma pessoa, 1%, que está nos dois grupos aqui, que está nessa interseção. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar aqui fora do diagrama, o nenhum. 92 pessoas não estão nem gripadas, nem com Covid. Beleza? Como eu vi que passa aqui de 100%, pode ser que tenha uma pessoa, pode ser não, tem 1% que está com os dois, que está gripado, está com Covid. Ora, então, se aqui tem que ter 6%, com Covid tem que ter 6%, já tem 1%, aqui só falta 5%. Certo? E gripado, 3%. Se aqui tem 1%, aqui só tem 2%. Certo? E agora, vamos responder a nossa questão. probabilidade é o número de elementos do meu evento sobre o espaço amostral. Então, sabendo que a pessoa não está com Covid, então, quantas pessoas não estão com Covid? Olha, não está com Covid é o cara que está só gripado, certo? E o cara que não está com nenhum. Então, no caso, você tem que somar esse 92% com 2%. Quem não está com Covid? Quem não está com Covid é aquele cara que não está com doença nenhuma e esses 2% que só estão gripados. Então, aqui vai ficar no espaço amostral. A 94%. Então, qual a probabilidade de esse apoiador esteja somente gripado? Somente gripado esse cara aqui, que está desse lado aqui. 2%. Certo? E aí, se você simplificar, dividir aqui por 2, você vai obter 1 sobre 47. Sobre 47. Tá? Então, a resposta correta aqui é a letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Aí nós vamos para uma questão do Enem. Em uma campanha promocional de uma loja, um cliente que gira uma roleta conforme apresentada no esquema, almejando obter um desconto sobre o valor total de sua compra. O resultado é que está marcado na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são congruentes. Além disso, um dispositivo impede que a seta venha apontar exatamente para a linha de fronteira entre duas regiões adjacentes. O cliente realiza uma compra e gira a roleta, torcendo para obter o maior desconto. a probabilidade em porcentagem desse cliente ganhar o desconto máximo com um único giro da roleta é melhor aproximado por. Certo, turma? Então, vou até mostrar a figura, né? Ele quer saber você tem uma roleta onde ele vai girar e pode ganhar um desconto, né? E aí você tem regiões que são congruentes, que têm o mesmo tamanho. Então, qualquer uma dessas regiões que tem aí, você tem a mesma chance. Então, essa seta pode cair sobre quantas regiões? 12. Se você observar, você tem 12 aí regiões. Então, o que é esse 12 na nossa probabilidade, no nosso cálculo? É o meu espaço amostral. O meu espaço amostral é a quantidade de resultados possíveis. Como eu tenho 12 setores, qualquer um dos 12 pode ser sorteado. Então, o meu espaço amostral é o meu S. Número de elementos do meu espaço amostral é igual a 12. Certo? Isso é o que eu tenho de possibilidades. Eu preciso o quê? Do número de elementos do meu evento. O que é o meu evento? O meu evento é que sai o maior desconto. Se você olhar também na nossa roleta, o maior desconto é o de 10%. quantos setores tem 10%? Apenas um setor. Então, qual a chance desse um setor ser o sorteado? É um, uma chance em 12. Tá? Então, pronto. Já tem os dois elementos que eu preciso para calcular a probabilidade. Então, a probabilidade da ocorrência do evento A vai ser igual a 1 sobre 12. Isso aqui dá 0,083, né? Se a gente for transformar isso em porcentagem e multiplicar por 100, você vai encontrar uma chance de 8,3% é a chance dele conseguir um maior desconto. Certinho? Então, nossa resposta correta aí é a letra A de avião. Beleza? Vamos para a nossa última questão. Também uma questão do Enem de 2020, certo? O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição do imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Nessas condições, há probabilidade de João se a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição restituição é. Então, pessoal, aqui também é uma probabilidade condicional. Ele quer saber qual a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo. Então, a sorteada sétima pessoa do grupo. Se você observar bem, na tabela, nós temos aqui quatro pessoas com a mesma idade de João. Quatro pessoas. Eloísa, Marisa, Pedro e o João. Certo? Então, como eles têm e estão todos na sétima posição, todos têm a mesma idade, a questão fala que vai realizar um sorteio. Ora, então ele vai fazer um sorteio com quantos? Com quatro. Então, o que é esse quatro? É o meu espaço amostral. Quatro pessoas. então ele quer saber a chance de João. Vamos colocar um nomezinho de João só. Um papelzinho com um nome só do João. Então, o João vai aparecer uma vez. Então, a probabilidade do João ser sorteado, o evento, é o João ser sorteado. É uma chance. Uma chance porque vai colocar ele no sorteio uma vez só. Certo? Então, pronto. Aí nós já temos o que eu preciso para calcular a probabilidade. Nesse caso, a probabilidade, a chance desse meu evento acontecer vai ser o número de elementos do evento, sempre não esqueçam isso, que é os elementos favoráveis sobre o total. É o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero é uma chance. Em quantas? No total de quatro. Então, a probabilidade aí é de um para quatro. Certo? Então, se a resposta tiver em fração, fica um para quatro. Se tiver em decimal, você divide um quatro, zero, vinte e cinco. Se você quiser transformar isso em porcentagem, multiplica por cem. E aí você tem o valor em porcentagem. Aí depende, né? Como está nas opções. Vamos ver aqui as nossas opções. Elas estão na forma fracionária. Tá? Então, a resposta correta é a letra E de escola. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí